Música Olá meninos e meninas, como prometido estou aqui eu de volta para mais um desafio LOL surpresa Galera, aquele último desafio não valeu né? Na primeira rodada eu já tirei a bomba e acabou a brincadeira Só deu tempo de falar sobre o meu encontro, que vai acontecer no dia 4 de agosto Das 14h às 16h na Mega Roller Skate Park galera A Mega Roller é uma super pista de patinação E a entrada é franca Vão ter sorteios de tênis e rodinha, vai ser uma tarde super legal Então ó, todas as informações e o endereço da pista vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo Quero todos vocês lá hein? Dia 4 de agosto, sexta-feira das 14h às 16h na Mega Roller Skate Park E agora vamos começar esse desafio E galera, eu conto com vocês para eu conseguir aumentar a minha coleção de LOL hein? Vocês vão ter que acertar as coordenadas de onde as bonequinhas estão escondidas Então agora vamos ver quem é a primeira criança que vai brincar aqui comigo Vou procurar um comentário... Um super beijo para você Letícia Minha prima que me mostrou o seu canal Amei! Coordenada 1A De novo 1A! Acabei de tomar, tá vazio! Não desanima! Beijinhos para você e para sua prima e brinca aqui de novo comigo Vamos ver agora a próxima criança que vai brincar aqui comigo É a Isabela Siqueira Cândido Beijo para você Isa Eu não perco nenhum vídeo seu e eu escolho A1 E Isa, já foi A1, tá vazio! Não desanima, brinca aqui comigo de novo e ó Beijinhos para você Vamos ver agora a próxima criança Parei aqui na Alessandra Oliveira Beijo para você Ale Peter Toys é legal Obrigado Alessandra Mas cadê a sua coordenada? Escreva aqui embaixo uma coordenada e vamos brincar juntos Beijinhos para você Vamos agora para a próxima criança Vamos ver se vai ter uma coordenada aqui, né? Nossa, é enorme agora esse texto aqui do comentário É da Ana Souza Beijo para você, Ana Souza Olá Peter, eu sou o Rian Eu sou o Rian e eu tenho 9 anos Eu estou assistindo seu vídeo no celular da minha mãe Ah, então super abraço para você, Rian E a Ana Souza é a mãe dele Então beijo para a Ana Souza também e para o Rian Eu estou assistindo esse vídeo no celular da minha mãe Eu gosto muito dos seus vídeos Me manda beijos E quando você abrir a LOL Posso ser padrinho dela? A minha coordenada é C3 Vamos ver, Rian C3 Ih, galera, tá fechado Rian, será que você vai ser padrinho de uma bonequinha LOL? Ou será que você vai explodir a bomba e acabar com essa brincadeira, hein? Vamos ver, vamos torcer Torçam aí junto comigo 1, 2, 3 e... Pode abrir! Yes, tem uma boneca LOL Valeu, Rian, valeu, Rian Vamos aumentar a coleção E você vai ser padrinho dela E agora eu vou abrir a primeira bonequinha LOL do vídeo de hoje Vamos começar Nossa, galera, eu estou muito ansioso Vamos ver, vamos ver qual vai ser a bonequinha que vai sair daqui de dentro dessa bolinha Vamos começar com a pista E a pista é... Ih, já vi essa pista tantas vezes Tem um pirulito E aqui tem um coração Sweetheart Então vamos continuar Tam, taram Tomara que não seja uma bonequinha repetida, galera Mas vamos torcer, vamos torcer Pensamento positivo Deixa eu abrir agora a segunda camada da bolinha Nossa, tá difícil Tô abrindo, tô abrindo Aqui está a cartela com os adesivos E agora vamos continuar De que cor será que é essa bolinha, hein, galera? Nossa, eu tô muito ansioso pra descobrir Ah não, não acredito Olha aqui, galera É dourada Yes, uma bonequinha rara para a coleção Mais uma Quem será, hein, galera? Será que vai ser a Queen Bee? Ai, podia ser, né? Ai, vamos torcer, vamos torcer Deixa eu abrir agora a mamadeira E aí a gente já vai descobrir Pela mamadeira Já dá quase pra saber Qual é a bonequinha E aí, galera? Vocês conhecem essa mamadeira aqui? Já sabem qual é a bonequinha? Ela é rosa E a parte de cima aqui é lilás Meio roxinha Vamos continuar Tantararam Galera, eu já tirei todos os pacotinhos Dentro da bolinha E vieram muito mais pacotinhos Do que eu tô acostumado a ver Então eu tô achando Que são ultra raras Bom, eu já tinha mostrado pra vocês A mamadeira delas Então agora eu vou continuar abrindo Tantararam Vou abrir esse pacotinho agora Ué Outra mamadeira, galera? Outro copinho? Então são mesmo as que eu estou pensando As ultra raras Ai, eu não acredito Minhas primeiras bonecas ultra raras da coleção Ai, olha só Dois copinhos Deixa eu continuar agora Vamos abrir esse outro aqui Tantararam Olha só, galera Que legal É um pratinho de comidinha Parece um sushi de ovinho com arroz Muito legal Deixa eu continuar aqui Tantararam Vou abrir esse daqui agora Olha só que legal, galera É um donuts Rosinha Com uma carinha de gatinho Super fofinha Tem até orelhinhas Olha só que bonitinho Deixa eu continuar abrindo Tantararam Uou Galera Minha primeira bebezinha Olha só que fofinha Ela é rosinha O olhinho dela é lilás E ela está de fraldinha roxinha Super bonitinha E agora vamos abrir A outra bebezinha Tantaram Uou Galera Olha só que fofinha Ela é loirinha Ela está dando uma piscadinha de olho O olhinho dela é azul E ela está engatinhando Muito lindinha E agora vamos ver Qual é o nome delas Aqui no guia do colecionador Essa daqui se chama Little Chair Captain Ela é a irmãzinha mais nova Dessa daqui Da Chair Captain Super fofinha E agora vamos ver o nome dessa daqui Essa se chama Little Center Stage Que é a irmãzinha dessa daqui Que se chama Center Stage Muito fofinha galera E agora eu vou contar pra vocês Qual foi o nome escolhido Para essas duas bebezinhas Aqui na minha coleção Deixa eu pensar Já sei Essa loirinha aqui Vai se chamar Jennifer E essa daqui de cabelinho rosa Vai se chamar Kristen E logo logo elas vão entrar na minha novelinha de LOL surpresa Muito legal galera Estou muito feliz E agora vamos continuar com o desafio Uou galera O desafio LOL só está começando E eu já consegui abrir uma LOL Isso sim que é desafio legal né galera Então agora vamos torcer Para que eu consiga abrir mais bonecas LOL Vou agora para o próximo comentário Tantararam Parei no comentário da Maria Clara Barroso Beijo pra você Maria Clara Peter Eu amo seu canal C4 Muito obrigado pelo carinho Vamos ver agora C4 E Maria Clara Tá vazio Mas não desanima Brinca aqui comigo de novo Escreva outra coordenada Beijinhos pra você Vamos agora para o próximo comentário Parei É da Alice Azevedo Beijinhos pra você Alice Meu nome é Alice Azevedo Tá mas e a coordenada Onde tá? Então ó Beijo pra você Alice Escreva aqui uma coordenada E vamos brincar juntinho Pô agora para a próxima criança Tomara que escreva alguma coordenada Eu quero abrir mais bonequinhas Parei na Mariana Mundo da criança Beijo pra você Mariana Coordenada CB Posso ser tia se tiver LOL? Claro que pode Vamos ver hein CB Mariana CB não é coordenada né Tem que ser uma letra e um número Ó Não desanima Brinca aqui de novo Uma letra e um número E ó Beijinhos pra você Vamos agora para a próxima criança Parei na Sabrina Sabrina Lanhelas Desculpa se eu li seu sobrenome errado 5B Melhor youtuber do mundo Muito obrigado pelo carinho 5B 5B Ah Sabrina Tá vazio Pois ó Brinca aqui comigo de novo Escreva aqui embaixo Outra coordenada E agora vamos ver a próxima criança Que vai brincar aqui comigo Procurando bastante Agora vou rodar bastante Esse vídeo tinha muitos comentários Deixa eu ver Parei No Alan Vinicius Pinheiro Vamos ver Letra A Número 2 Um grande abraço para você Tchau Vamos ver A Número 2 Ih galera Tá fechado Que legal Será que o Vinicius vai ser o padrinho Da minha segunda boneca LOL Do vídeo de hoje Ou será que vai cair na bomba Não né Vamos ter sorte Pensamento positivo Muita sorte Vamos lá 1, 2, 3 e Pode abrir Ah não galera É a bomba Vai explodir Vai explodir Vai explodir Ai galera A bomba explodiu E aí vocês já sabem né É fim de jogo Mas só por hoje hein galera Só por hoje Porque dá uma olhada aqui no painel Ainda tem muitas bonequinhas LOL Para a gente abrir juntinho aqui no canal Então ó Participe da próxima brincadeira Enviando aqui embaixo Uma coordenada Beleza galera Se vocês gostaram desse vídeo Clique em curtir Se inscreva aqui no meu canal Se você for novo por aqui E nos vemos em um próximo vídeo Um abraço do amigo Peter Tchau Explodiu Mas eu abri uma LOL Tchau